O que diz respeito à cooperativa enunciada pelo secretário-geral, a Serege? A proposta foi calculada pela nota técnica da SRE, de número 262, e a SRD, pelo memorando 306, apresentou o nível de perdas que serão submetidas à audiência pública. Então, conforme detalhado na nota técnica 262 da SRE, a proposta é de uma revisão tarifária da Serege, de um reposicionamento tarifário de 19,03%, que é um reposicionamento positivo. Então, ao contrário das outras, que todas eram negativas, esse aqui é positivo, e também, diante disso e da metodologia, o fator X, ele é diferente do que apreciamos nos blocos anteriores. É um fator X de menos 0,85%. Então, o reposicionamento tarifário é de 19,03%, que resulta na composição de um índice econômico de 19,03%, no qual o reajuste da parcela A é 0%, e o da parcela B é 28,51%. Aqui nós temos que a parcela B, ela resultou em 7,744,000, temos que o custo de administração, operação e manutenção é de 5,883,000, custo anual de ativos 2,800,000, o VPB 8,684,000. E, logo, o novo VPB, diante do fator de ajuste da variação da parcela B, considerado é 7,744,389. E a SRD, ela recomenda que se adote o percentual de perda, e nós acatamos, está sendo submetido à audiência pública, um percentual de perda de 10,99% em relação à energia injetada. Então, a partir de tais argumentos, do que consta do processo 48.500.763.2012.198, voto pela abertura de audiência pública de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da SEREG. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela abertura de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, para discussão da proposta de revisão tarifária da cooperativa SEREG, que, diferente das demais, essa tem uma proposta de um reposicionamento positivo de 9,03% e um X de menos 0,85%.